Auxílio Emergencial 2021. Governo antecipa calendário do pagamento da quarta parcela. Veja novas datas. Depósitos em poupança social começarão neste sábado, 17. Para quem não é do Bolsa Família e todos os beneficiários, receberão o crédito até 30 de julho. O governo federal decidiu antecipar o calendário de pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. As novas datas foram publicadas nesta quinta-feira, 15, no Diário Oficial da União. Os depósitos em poupança social digital terão início a partir deste sábado, 17. Para quem não é do Bolsa Família e todos os beneficiários, receberão o crédito da quarta parcela até 30 de julho. Já os saques em dinheiro e autorização para transferências serão liberados entre 2 e 18 de agosto. Veja abaixo o novo calendário. O calendário original previa os créditos da quarta parcela do auxílio. Para quem não é do Bolsa Família entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, com saques e transferências liberados entre os dias 13 de agosto e 10 de setembro, veja os calendários mais abaixo. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxílio caixa Gov.br ou pelo HTTPS, consulta auxílio cidadania Gov.br. Já para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, nada muda. Os pagamentos começam no dia 19 de julho e seguirão o calendário já estabelecido para o benefício, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. No início deste mês, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio por mais três meses. O benefício acabaria em julho e, com a prorrogação, também será pago em agosto, setembro e outubro. O calendário de pagamento das três parcelas extras ainda não foi divulgado. O Ministério da Cidadania afirma que, até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo auxílio emergencial em 2021 e que ainda trabalha no processamento de cadastros, a partir das informações disponíveis nas bases de dados governamentais. O governo encerrou o ciclo de depósitos da terceira parcela no dia 30 de junho. Somando as três etapas de pagamentos, o valor pago chegou a R$ 26,3 bilhões. Segundo a Cidadania, no terceiro ciclo de pagamentos, foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas, sendo 27,3 milhões de pessoas do Cadastro Único e do Extracad, ingressaram no auxílio através de aplicativo e 9,8 milhões de famílias do programa Bolsa Família. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.